A Rotina Começa de Novo Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira eu começo a viver Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar